Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, trago hoje para vocês aqui pela primeira vez o jogo Planeta dos Heróis, isso mesmo. É um jogo que está em beta ainda, está em fase de teste, não foi lançado oficialmente e eu gostei tanto desse jogo que eu decidi trazer aqui para vocês. Os jogadores de Vainglory, sem dúvida, irão jogar esse jogo aqui. Ele é um jogo que, como eu falei, está na fase beta, está na fase de teste, então ele está ainda muito cru, tem muita coisa para ser adicionada, tem muito probleminha simples para ser resolvido e está com algumas estabilidades, mas claro, é algo normal, está na fase de teste, está na fase beta, ainda não foi lançado oficialmente. Assim que esse jogo for lançado oficialmente, eu irei informar aqui no canal e trazer até o link de download e tudo mais para vocês e quem sabe até algumas gameplays. Pessoal, como vocês sabem, até hoje o canal aqui foi focado no Vainglory e ele sempre será focado no Vainglory, o Vainglory sempre fará parte do canal. Mas eu quero expandir, quero fazer vídeos com outros jogos também, mas claro, eu preciso do apoio de vocês para isso, conto muito com o apoio de vocês para que isso se realize. Eu quero trazer gameplays de outros jogos bacanas para dispositivo móvel ou até mesmo para PC aqui para o canal. Eu vou deixar aqui no card, nesse momento, uma enquete com o nome de alguns jogos e eu peço que vocês votem em qual jogo você quer ver aqui no canal. Dependendo da quantidade de votos nesse jogo, eu posso trazer até uma série aqui no canal com um vídeo por semana desse jogo. Mas eu quero deixar isso bem claro, não iremos parar com os vídeos de Vainglory. O vídeo de Vainglory vai continuar diariamente, sempre teremos vídeos de Vainglory aqui no canal, pois o canal é focado no Vainglory. Mas eu quero sim acrescentar outros jogos aqui ao canal, porque tem muito jogo que eu jogo aqui no meu celular, no computador e tudo mais. Eu amo jogos. Só no meu celular eu tenho em torno de nove jogos aí que eu jogo atualmente. Vocês perguntam, Jeff, qual jogo você joga quando não está jogando Vainglory, quando Vainglory está em atualização? Cara, tem muito jogo bacana que eu jogo e eu gostaria de compartilhar com vocês esses momentos. e eu gostaria de apresentar para vocês esses jogos, como irei apresentar esse daqui hoje. Então, peço aquele seu like. Cara, estoura o botão do joinha aí, do like, e volta na enquete aí acima de qual jogo você quer ver aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, esse jogo aqui, Planeta dos Heróis, ele será um jogo bem completo, é bem bacana, é um jogo 3 contra 3 também, assim como o Vainglory, não é 5 contra 5. jogo 5 contra 5, eu acho que ainda não encaixou muito bem aqui em dispositivos móveis, apesar que tem uns 2 ou 3 aí que são bons, eu gosto, e eu também jogo aqui, como Mobile Legends, eu jogo sim esse jogo, me perguntam se eu jogo ou não, é concorrente do Vainglory, cara, isso é bobagem, não existe concorrência. Quanto mais jogo existir, melhor para nós jogadores. Eu sou um jogador assim como você é, eu jogo Mobile Legends, eu jogo Vainglory, eu jogo diversos outros jogos que vocês não fazem ideia que eu jogo, eu jogo The Villain, jogo Clash Royale, Clash of Clans, cara, tem muito jogo que eu jogo que eu quero compartilhar esse momento aqui com vocês. Bom, temos aqui o modo PVP, que você pode jogar em grupo ou solo, temos aqui também o modo Prática, onde você pode treinar com um determinado herói, e temos aqui também o modo Missão, que é bem bacana e é algo revolucionário, cara, para jogos de MOBA em celular. Nenhum tem um modo offline em missão, e esse jogo aqui vai ter sim um modo offline com missões para você fazer quando não está com internet, está viajando, algo assim, isso é muito bom. O modo offline dele fica parecido mais com o MMORPG junto com o MOBA, é uma mistura bacana, a animação do jogo é muito boa. Vou botar aqui, vou mostrar agora a vocês aqui quais heróis existem, campeões existem aqui no jogo, na verdade é heróis mesmo que fala nesse jogo, e ele ainda é um jogo muito cru, como falei, não tem muitos heróis ainda, não tem muita coisa, mas eles vão lançando com o tempo, esse aqui é só o beta, vai sair fora do ar. Com certeza no momento que você está assistindo esse vídeo, o jogo não está mais disponível para ser jogado, pois a fase de teste já deve ter acabado, mas assim que ele voltar e estiver disponível para todo mundo jogar, eu irei disponibilizar o link aqui para vocês, irei avisar que o jogo foi lançado e tudo mais. O jogo aqui tem quatro classes diferentes de heróis, tem os heróis tankers, os guerreiros, e os atiradores, famosos carries, na maioria dos MOBAs, e também temos aqui os suportes, temos apenas um suporte até agora, mas provavelmente eles vão lançar bem mais que isso aqui, já na fase de teste mostraram aqui, nove dos heróis, então quando o jogo estiver disponível mesmo, vai ter muito herói, a única suporte que tem aqui é Sky Lee, a arte cara é muito bonita desse jogo, meu Deus, é um jogo que tem uma arte incrível, os heróis são surpreendentes, essa daqui é a suporte, a mobilidade do jogo, o menu do jogo é lindo, cara é lindo, eu estou apaixonado por esse jogo, essas aqui são as runas, as runas é como se fosse as builds, você não vai fazer a build em jogo, em partida, você vai fazer a build antes, que é as famosas runas, como tem no League of Legends, e outros jogos aí também, e aqui tem, e você não vai precisar fazer suas builds em jogo, já vai entrar com suas runas prontas, e é só jogar, só é brincar, vamos dar uma olhada aqui em outros heróis, como aqui a Honda, ela é uma heroína bem bacana, futurista, e ela pode voar, e ela tem ataques corpo a corpo muito fortes, ela é uma guerreira, bom, vamos parar de enrolação aqui, eu acho que eu já mostrei o que tem que ser mostrado aqui no jogo, aqui em cima também tem as moedas, são três tipos diferentes de moedas, e aqui em cima mostra o ping, como vocês podem ver, meu ping está um pouco alto, está com estabilidade, mas isso é porque o jogo está, no teste beta ainda, provavelmente eles vão arrumar isso aí, quando o jogo for lançado oficialmente, então vamos pegar leve, bom, já encontramos aqui uma partida, vamos agora para a parte da seleção dos heróis, cara, seleção dos heróis aqui, é muito bonito, eu não sei qual herói vou pegar para esse jogo, cara, vamos pegar esse cara aqui, o cara parece um marinheiro aí doidão, com as garras ali pegando fogo, e ele também parece que tem uma armazinha ali, então vamos com ele, ele é um herói da classe tanque, essa é a tela de carregamento, até a tela de carregamento nesse jogo é muito bonito, não vejo a hora dele ser lançado oficialmente, a partida já começou, estou saindo da base, estou com um pouquinho de lag, mas como eu falei, está mostrando ali em cima, no lado direito, superior, o ping, mas é como eu falei, o jogo está em fase teste, e também minha internet, posso estar ruim nesse momento, eu não posso culpar o jogo, mas vamos lá, vocês já podem ver aqui, como é a arte gráfica desse jogo, é um jogo muito bonito, aqui estão os minions ali da jungle, e aqui tem a lane, ele é um jogo, como vocês podem ver aí, que tem apenas uma lane, e a jungle, então ele é bem parecido aí, com o nosso Vinglory, apesar da estabilidade aí, ele está muito bonito, opa, a treta está comendo aqui filhão, boa, conseguimos ali eliminar um, e agora tentar eliminar esse outro aqui cara, boa, consegui eliminar ali também, opa, tem um cara aqui ainda Jeff, boa, boa galera, conseguimos aí, mais uma eliminação, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, sobre esse jogo, que ele tem de diferencial, é que os seus heróis aqui, os heróis da sua equipe, e a equipe adversária, não tem nível, você não vai aumentar o nível dos seus heróis, e sim o nível da equipe, nossa equipe está nível 3 até o momento, nesse momento, ali em cima, vocês estão vendo um placar 3 a 2, em vermelho e azul ali, isso é o nível, não é um placar mesmo, é o nível das equipes, o objetivo aqui, é destruir o inibidor, como no Vinglory, opa, ae, conseguimos mais uma eliminação, e vamos partir aqui, para a próxima torre, logo em seguida o inibidor, esse é um jogo bem casual, então as partidas costumam acabar rápidos, em torno de 3 a 5 minutos, todas as partidas terminam, já destruímos todas as torres dos adversários, e agora vamos direto aí, para o cristal inibidor, da equipe, e já estamos com tudo cara, a equipe adversária ali, está recuada, eles sabem que já perderam, então não querem nem avançar, nem agressivar, conseguimos ali eliminar mais um, e agora é só levar o cristal, o inibidor, e, está aí, conseguimos levar o cristal inibidor, da equipe adversária, em 2 minutos ali, e 20 de jogo cara, foi bem rápido mesmo, conseguimos aí, uma boa vitória, eu eliminei 2 adversários, e tive 3 assistências, essas foram as recompensas, pelo esse jogo, então como vocês puderam ver, é um jogo bem casual, onde você pode jogar aí, quando não tiver muito tempo disponível, além dele ter, uma qualidade gráfica, e, ele é muito original, ele é muito bonito, e muito original, e é isso que eu prezo em um jogo, originalidade, jogo muito repetido, que copia outros jogos, como cópia de League of Legends, cara, tem um monte de cópia de LoL aí, e não é legal cara, apesar de ficar bom, mas, o bom, é criar algo que é seu, que não tem outro lugar, vai chamar atenção por isso, exatamente por isso, que eu gosto tanto do Venglore, o Venglore, é um jogo muito original, e esse jogo aqui, também tem coisas aqui, bacanas, originais, apesar de ter aí, um mapa parecido com Venglore, C3 contra 3, mas, é isso mesmo, Venglore é um jogo muito bom, e jogos bons, inspiram outros, então, tá aí, esse jogo eu super recomendo, apesar da fase beta, já ter acabado, provavelmente, aí, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, assim que ele for lançado, eu vou trazer gameplays dele, aqui para o canal, por favor, não deixem de voltar na enquete lá, falando qual outros jogos, vocês querem ver aqui no canal, também, deixe seu joinha, isso me incentiva muito, a produzir cada vez mais vídeos, aqui para o canal, obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo, até aqui, até a próxima, tchau! Tchau!